Já avisou pra você, gente? Tá demorando pra avisar? Já tem alguém aí. Boa noite. Quem tá aí com nós? Vai dando um oizinho, meninas. Helenice Cavalcante, boa noite, Helenice. Tudo bom? Quem mais tá aí com nós? Vão chegando e vão dando boa noite. Cecília, boa noite. Estamos aqui, gente. Já estamos aqui, já. Num espaço diferente, né? Hoje nós estamos aqui nesse espaço diferente. Tem mais alguém aí? Só dá um oizinho pra gente. Como que vocês estão, meninas e meninos, né? Tudo bem? Nós estamos bem também. Estamos aqui juntinhas. Rosilene, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Tá? Quem é a primeira vez? Já colocando de onde que é. Oi, Helenice. Primeira vez. Helenice, primeira de muitas vezes, amiga. Alexandra. Olá, tudo bom? Fazemos lives toda segunda-feira. Às vezes, às 9 horas, tá? Alexandra Bernardes. É nova também, amiga? Primeira vez? Acho que a Alexandra não é, não. Primeira vez, não, né? Gente, hoje nós vamos fazer uma peça. Uma pecinha. Monte Moro. É o quê? Que estado que é, minha linda? Hoje nós vamos fazer uma pecinha que nós não estamos. Eliane Bastos, boa noite. Maria dos Anjos, boa noite. É de Pernambuco? Que legal. Nós estivemos em Pernambuco há dois anos atrás. Primeira vez, São Paulo, capital, Cecília. Boa noite. Cecília compartilhou, né, Cecília? Alexandra, primeira vez. Meninas, vamos compartilhar? Porque hoje nós vamos fazer um sorteio. Entendeu? Campinas, Helenice, Joinville, Santa Catarina. Que legal, gente. Olha só, meninas. Nós vamos fazer o sorteio dessa bolsa hoje, olha. Dessa peça aqui, ó. Tá? Essa peça aqui vai ser sorteada hoje. Mas, pra ser sorteada e o ganhador levar, ele vai ter dois critérios. Primeira vez, Rosilene. Seja bem-vindas, ok? Cristina, chegou? Boa noite. Vamos chegando, vamos entrando, tá? Se sinta à vontade. Então, como eu tava falando, pra ganhar a bolsa, precisa ter a segunda página e ter compartilhado. Isso aí, já compartilhou. Tem que compartilhar a imagem da bolsa que tá aí. Tem que compartilhar essa imagem, Jéssica? Tem que ir lá na página, né? Só que pode ser, comentário vai ser aqui, né? E, deixa eu ver o que mais. É só isso mesmo. É compartilhar em modo público, tá? Gente, já deu sete horas. Quando der sete horas, a gente já vai começar a nossa pecinha, tá? Porque é uma peça que hoje não tem um protótipo aqui. É Priscila Bordados. Boa noite, primeira vez. Três pontas, Minas Gerais. Gente, que legal. Que legal que tem um monte de meninas novas aqui. Meu love entrou, gente. Genivaldo, meu love. Boa noite. Gente, sejam muito bem-vindas, tá? Aqui a gente entra pra fazer umas costurices. Maria dos Anjos. Eu quero, eu quero. Eu é a primeira vez também. Jéssica, que delícia. Como que eu compartilho na página, Jéssica? A Lenice tá perguntando. A Lenice se perguntou. Como que eu compartilho na página? É a página... Não, tá, é isso lá. Compartilhar. Aqui, ó. Quando ela abre o vídeo, compartilhar. Lenice, ela falou que você abre o vídeo, Jéssica, e compartilha? É porque, meninas... Olha, eu tô live aqui, mas eu não entendo nada das internets, tá? Nada, nada, não. Meu love... Quando ela abre aqui, ó. Tem o compartilhar aqui embaixo, ó. É, então... Na hora que você abre o vídeo, tem aqui, ó. Compartilhar. Aí você vai compartilhar e vai no modo público. Meu love falou que é a primeira vez, gente. É, tem mais alguém passando aqui? Peração. Mainã. Paz, Deus, Mainã. Tudo bom? Mauá, São Paulo. Amém. É, Remy Fernandes. Boa noite. Da Espanha? Boas noites. Boas noites. Cristina. Uhul. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Cristina, ela tava conversando, né, Cristina? É, Lenice. Ah, sim. Então, fiz certo. Beleza. Mainã. Tô na área também. Isso aí, Mainã. Elenice, obrigada. Gente, olha só. Já tem 20 pessoas. Já deu 7 e 1 já. Já deu 7 e 1. E quem me acompanha sabe que eu não gosto de atrasar as lives. Essa bolsa já pensou, Mainã, ela ir pra Itabuna, na Bahia. Gente, vamos compartilhando aí que, né, quem sabe, né, gente, tem que seguir a página, tá? Deixa eu falar com vocês. Pra quem me acompanha sabe que eu sou, assim, muito ligada no 220, sabe? Eu já chego aqui, já quero logo fazer a peça, tá? Vocês chegaram, entraram, eu me sinto assim. Deu 7 horas, foi o horário da live. Então, a gente, a gente não fica muito perdendo tempo aqui, não. Eu vim aqui pra ensinar vocês, tá? Apesar de... Ei, moça linda, né, Célia? Cecília. Lilia, boa noite, boa noite, lindezas. Meninas, olha só. Então, vamos lá. A peça hoje não tem protótipo. É uma peça redondinha. Esse aqui é o molde da peça. Tem um super fã aí? Gente, primeiro super fã. Lilia, você é super fã. Primeira super fã é Lilia, gente. Ela tem todas, né? É, isso aí. Tá vendo, Lilia? Já está dando retorno. Ó, tá vendo, Lilia? Você é a primeira super fã. Que delícia, meninas. Alessandra da Silva. Boa noite, Flo. É, Belfort, Rio de Janeiro. Gente, olha só. Vamos lá. Eu vou só explicar uma coisinha pra vocês. O PDF dessa bolsa, Jéssica vai disponibilizar. Já está pronto. Jéssica vai disponibilizar assim que a aula acabar. Tá? Porque, olha, gente. Eu estou muito feliz, Adriana. De Governador Valadares, pertinho de mim, tá? Olha só. Eu estou muito feliz porque assim que a gente faz as nossas lives, as nossas lives, assim, as peças que eu ensino, é muito pra iniciante, gente. Muito pra iniciante mesmo. Então, assim que eu ensino de fazer a peça, muitas meninas fazem. Essa semana eu ensinei uma pecinha super top, facinha. Eu entrei aqui pra mostrar os recebidos e acabei que deu muita gente, deu 80 meninas aqui. Só pra mim fazer os recebidos, pra me divulgar. Então, eu peguei e fiz um... Eu fiz isso aqui, ó. Olha. Uma coisinha simplesinha pra mim, uma necessézinha box. Eu fiz pra mim, porque vão guardar minhas coisas. Ei, Dinda, boa noite. Tudo bom? Então, assim, eu entrei e falei com as meninas assim, que eu ia entrar só pra fazer a apresentação dos produtos que eu tinha recebido, mas que se passasse de 20 meninas, eu ia fazer uma pecinha. Aí, na hora, eu fiz aquela peça ali. Aí, a gente estava com a gente 80 meninas. Aí, eu falei, não, nós temos que fazer. Aí, fiz essa peça. Então, assim, as minhas peças são muito pra iniciante. Aí, eu acabei de fazer a live. Gente, olha, com mais ou menos umas 4 horas de live pronta, já foi postada uma pecinha dessa no nosso grupo do WhatsApp. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque a gente ensina o que a gente sabe. O pouquinho que a gente sabe, a gente ensina. Menina, está passando bem rápido os comentários. Eu não estou lendo os comentários, tá? Mas aí, não fico chateada que eu estou passando sem ler, não. Depois, eu leio. Então, assim, eu fiquei muito feliz. É muito gratificante pra gente. Boa noite, Constância. Chegou, Didi? Ó, gente, eu acho que eu vou me chamar por Didi aqui, tá? Josemara. Josemara Vila Bela. É pertinho da gente. Solange, boa noite. Gente, é muito gratificante pra gente fazer uma peça e a gente vê vocês fazendo também, entendeu? Então, assim, por isso que eu não sei grandes peças. Eu ensino as coisas fáceis que eu sei. Por quê? Eu estou vendo o retorno de vocês. Eu fiz a semana, eu fiz a bolsa triângulo, eu fiz a bolsa triângulo sete horas da noite, nós acabamos umas oito horas, nós acabamos na bolsa triângulo. Quando foi? No outro dia, onze horas da manhã, já tinha a bolsa triângulo postada no nosso grupo do WhatsApp. Entendeu? Então, assim, são coisas que motivam a gente. Ei, Nayane, Fábio, boa noite, Nayane. Seja bem-vinda, tá, Nayane? Célia, boa noite. Bom, então nós vamos começar a nossa pecinha, né? E hoje tem o PDF lá, assim que a gente terminar a live, vai ter o PDF. A peça é super fácil e eu nem trouxe ela pronta. Lilia, Azir, como é que é? Simplifica que conquista, gente. Exatamente. É, a gente vai junto, né, gente? Olha só, meninas, eu vou mostrar pra vocês. Olha, é uma pecinha redonda. Aurora, boa noite. Aurora, boa noite, seja bem-vinda. Olha só, uma pecinha redonda no xadrez. Esse xadrez aqui, o fundo dele é em poliéster, tá? Vocês encontram todo esse material com a Daniela Araújo, tá bom? que é a minha parceira e amiga de sintéticos, tá? Sintéticos e ferragens. Tá passando bem rapidinho, gente. Como faça participar do WhatsApp. Já deixei aí o link do... Já se deixou o link, tá? O link de um grupo, porque o outro tá bem cheio, eu acho que não tem mais vaga. Aula top, né? Olha só. Essas duas aqui é frente e costa. Esses daqui é o EVA. Para as meninas que me acompanham sabem que eu uso meus estruturadores mais é com EVA. Esse daqui é o EVA também do fundo. Esse daqui é a parte do fundo. Eu não vou deixar as medidas, meninas. Gente, será que eu esqueci de cortar a paradinha, Jéssica? Acho que eu esqueci de cortar uma paradinha. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha, Jéssica fixou o WhatsApp aí. Gente, olha só, isso aqui é para fazer os porta-alça, né? Que eu coloco do lado. Achei aqui, ó. Essas duas aqui são duas paradinhas do zíper, tá bom? Aqui que nós vamos colocar o zíper. E essas duas paradinhas aqui, a gente vai fazer ela, depois corta no meio. A alça é essa daqui. Vou fazer a alça do mesmo, tá bom? E a minha alça, eu vou fazer a alça hoje de dois centímetros. O que vocês vão fazer? Gente, quando fixa o número aqui, eu não consigo ver, meninas, mais o comentário de vocês. Isso vem, mãe. Mas aí ele não vai rolando. Eu gosto quando rola, que aí eu vou falando. Mas não tem problema não, você vai falando para mim, tá? Veja só, quando vocês vão cortar uma alça, se vocês querem uma alça de dois centímetros, vocês cortam dois vezes quatro. Sempre por quatro, tá? Se vocês querem de três, vocês cortam três vezes quatro, tá bom? Sempre assim, sempre vezes quatro. Essa daqui, eu não vou colocar nada dentro. Ei, Mainã, vou baixar a câmera. eu não vou colocar nada dentro porque é uma bolsa pequena que você não vai carregar o mundo dentro, né? Então, não vai precisar. Boa noite, Maria de Lourdes, Cidinha, tá aí com Didi. Cidinha colocou meu nome de Didi também, olha. Quem chegou... Susana. Miguxas, boa noite, Didi. E Jéssica também. Boa noite, Suzana. Maria de Lourdes, boa noite. Então, o que que acontece? Gente, eu cortei isso aqui de Montana, uma carinha do Mickey. Ó, eu cortei esse daqui. É, eu acho que vai ficar legal, não vai? Fala aí pra mim aí se vai ficar legal se eu colocar isso aqui. Vai ficar bom? Alguém mais passou aí? Fala aí pra mim se vai ficar bom. Eu acho que eu vou colocar, né? Vai dar um tchanzinho. A minha etiqueta, eu não vou colocar porque eu acho que eu vou é colocar, é... Como é que chama aquele negócio? É, prensar aqui. Como é que é o nome? Clichê. O clichê. Então, tá bom. Apresentei o material pra vocês, né? E agora nós vamos mão à obra. Não é isso? Vou colocar vivo. Hoje tem vivo. Chegou agora, Cidinha? Cláudia, primeira vez aqui. Estou amando. Isso mesmo, Cláudia, fica até o final. Vamos lá. Então, vamos começar, né? Gente, cadê minha... Carla, boa noite. Boa noite, Carla. O que que aconteceu com minha máquina aqui? Achei, liguei. Vou abaixar vocês aqui, tá bom? Boa noite, Carla. Vamos lá, gente, 75 pessoas. Vamos compartilhar pra na hora que vocês... É... Gente, tá dando pra ver uma visualização legal? A mesa da máquina, tá boa? Fala pra mim aí. 91 pessoas, gente. Sueli, boa noite. Tá certo? Então, tá lindo, as pessoas adoram a minha, é verdade. Então, vou colocar a minha. Então, vamos fazer o seguinte. O que que eu faço, meninas? Olha só. Eu colo, eu passo cola aqui pra estruturar essa pedra. Pra estruturar, eu passo cola, tá? Só que nessa daqui, eu não vou passar, tá bom? Pra poder render mais, assim, o tempo com a gente. Boa noite, Gi. Gente, passamos de 100 pessoas, hein? Vamos lá, compartilhar. Eu passo cola, faço isso e faço isso. Porém, aqui eu não vou fazer, tá bom? Não vou fazer, não. A Gi, que eu peço na peça, não tem peça pronta. Ô, Gi, não tem peça pronta hoje. Hoje tem uma correria aqui, amiga, que eu vou te contar. Boa noite, e agora? Neuzirene, boa noite. Neuzirene, gente, Neuzirene. Boa noite, primeira vez, né, Neuzirene? Vamos lá, fazer a alça, gente, olha só. Vamos lá, vamos abrir o ponto da máquina, vou colocar no ponto 4, tá bom? E vamos lá, gente, vamos compartilhar, 120 pessoas, gente, que felicidade, tá? Vamos lá. dar um retrocesso e vamos. Essa aqui é a alça. Meninas, olha só. Eva, Mirela, Vanessa. Todas, boa noite, Eva, Mirela, Vanessa, todas, boa noite, tá, meninas? Sejam muito bem-vindas, vamos lá fazer. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, sempre que vocês forem fazer uma peça que é em xadrez, ou alguma coisa assim que tenha que bater, gente, com muito cuidado, tá? Pra poder ficar tudo certinho de um lado e de outro, tá? Eu tô cuidando aqui com a alça, tá? A Lívia tá aqui terminando a janta, acompanhando vocês. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lívia. Boa noite, Lívia. Super fã. Super fã. Gente, primeira super fã, hein, gente? Vamos compartilhar bastante pra vocês serem super fãs. Você nem veja as aulas e participa muito. Ah, sim. Ana entrou. Ana, boa noite. Essa máquina dupla. Isso, é muito boa essa máquina, gente. Gente, que delícia, 148 pessoas, olha. Nós vamos ter o nosso sorteio, tá, meninas? E vocês têm que compartilhar no modo público e seguir a página. Tomou no banho acompanhando vocês, Mãe, 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 isso mesmo. Faça a máquina. É, olha só, eu não tenho parceria com máquina, mas a minha máquina é da MagMac, tá? É uma máquina muito boa. Boa noite, Regiane. Boa noite, Regiane. Tudo bom? Gente, olha só, todo esse sintético que eu tô trabalhando aqui é da Daniela Araújo, tá, meninas? A parceira de sintético. Gente, eu tinha muito medo de ter, eu tinha muita vontade, eu não vou falar pra vocês que eu não tinha, não, porque senão eu estaria mentindo pra vocês. Mas, eu tinha muita vontade de ter parceiros. Só que, eu tinha muito medo também, de ter parceiros, é, que não fosse uma coisa legal pra mim falar pra vocês. Mas, gente, graças a Deus, tá, eu tenho gostado demais dos produtos da Daniela Araújo, meninas. muito bons, tá, muito bons mesmo, né, porque, porque eu sou meio assim, complicada, sabe, eu falo o que eu acho, entendeu? De repente, se não fosse bom, eu poderia ter, né, falar, e aí, mas eu sei que, gente, que vocês sabem que eu falo a verdade, tá? É, também, ele é muito, pra fazer tem que ser um marco do Cial, Bernadinho, boa noite, é a primeira vez, boa noite, boa noite, Sônia, quem é que eu não falei o nome aí, gente? Flávia, Rosiglade, Lúcia, Flávia, Rosiglade, Lúcia, boa noite, gente, olha só, eu tô fazendo nessa transporte dupla aqui, meninas, por que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo porque eu tô aqui com vocês, eu tenho ela, então, eu tô fazendo porque pra mim, é melhor fazer aqui, entendeu? Mas, eu vou falar uma coisa pra vocês, essa peça aqui, vocês fazem na doméstica, vai ter medida? Vai ter PDF, amor, Jéssica vai colocar aí, assim que acabar a live, o PDF já tá pronto, tá? Olha, vocês tão vendo que eu tô fazendo com mais cuidado essa peça? geralmente eu sou mais estovada pra fazer uma alça, tá, gente? Eu não faço uma alça assim tão devagar, não, mas, essa peça é xadrez, então, minha hoje não vai ser corrida, gente, que beleza! que marca é essa, essa é a Magmaque, olha, agora aqui já dá pra gente espaçar um pouquinho mais, tá? Mas, ela, a gente faz ela na transporte simples, tranquilo, e na doméstica, tá bom? É só vocês conhecerem a doméstica de vocês, Matheus, boa noite, seja bem-vindo, compartilha aí, vamos compartilhar, porque tá caindo, gente, tá 268, tem que compartilhar pro surfeio, tá? Não faz de alça? Exatamente, esse aqui é o comprimento da, o comprimento da, da peça. Boa noite, Vanessa, Vanessa, tá tomando banho, Vanessa? A prova de ducha. A prova de ducha? Tá frio aí? Não, celular, prova de ducha. Ah, tá, celular, prova de ducha, é isso aí, gente. Vanderlei, boa tarde, de lá, e os salvos meninos, Alice, boa noite, Vanderlei, tudo bom? Tamo aqui, miguxo, ó, fazendo uma pecinha super top, não tem, não tem peça piloto, tá? Qual o material? O material é o xadrez, fundo em poliéster, olha só, como é que fica a alça, meninas? Olha, batendo, tá? Batendo, olha, pra bater certinho, tá, meninas? Ó, xadrez com xadrez, tá bom? Vamos lá, então vamos reservar essa alça, vamos aproveitar que a gente tá fazendo a alça, vamos fazer logo essa paradinha aqui, cadê a paradinha da... Gente, será que eu sumi? Ah, tá. Essa paradinha aqui que nós vamos fazer é pra fazer, colocar as meias argolas, tá? Do mesmo jeito, olha, vamos dobrar. Ana Maria Pereira, boa noite, Rosângela, boa noite, primeira vez, boa noite, Rosângela, Ana Maria, Tatiana, olha só, tá dando pra vocês verem, olha, coloca listrinha com listrinha, tá? E vamos fechar pra bater listrinha com listrinha. Boa noite, todas vocês que estão chegando aí. Ô, Miguxo, compartilha lá pra gente, Miguxo. Dá-me, Godói, Vanessa, então, calor da amulete. É? Graças, o que o Dan já compartilhou, graças, boa noite. Boa noite, Angelita? É, Fernanda, Marilete, Fernanda, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, gente, quem é a primeira vez aí, gente, vai colocando de onde que é, vai entrando, ficando à vontade, tá bom? Que a gente aqui, a gente trabalha, toda segunda-feira a gente vem fazer uma pecinha, peça simples, tá, meninas? Igual eu tava falando aqui, que eu só ensino peça simples, não adianta, eu só sei fazer peça simples. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha, a gente vai cortar aqui, olha, vamos cortar aqui, na listrinha do vermelhinho, vamos pegar logo a nossa paradinha da meia-argola, vamos colocar aqui logo e vamos deixar isso aqui pronto, vamos deixar isso aqui pronto, São José, Santa Catarina, Angelica, São José, São José, Santa Catarina? É. Seja bem-vinda, tá? Aí, vamos aqui, vamos dar só uma pontinha aqui pra juntar, vamos colocar o outro também, vamos, vamos deixando prontinha, tá? Rafa, Ei, Rafa, boa noite, tudo bom? Bruna, Mayra, Olá, boa noite, estou aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, a peça vai ser muito linda, não tem peça piloto, tá? Arte Cleo, primeira vez, eu sou do Lidiano. Arte Cleo, primeira vez, seja bem-vinda, tá, gente? Vão, vão entrando, vão ficando à vontade, tá? Vão ficando à vontade, hoje a peça é muito facinho, tá? Olha, vou levantar vocês um pouquinho aqui. Feito isso, olha, ó, tá? Deixo as duas aqui. Tô mesmo com esta bolsa linda, vai ficar, ah, sim, essa aqui, né? Ô, vã, vai ser essa do sorteio hoje, tá? Meninas, veja só, a Gessa colocou lá explicando que quem ganhar vai arcar com o frete, só que ela não pesa nada, 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 ela é bem leve, porque ela é tricoline, tá? Tricoline. Então, o que que acontece? Eva, boa noite, né? Do Rio de Janeiro. O que que acontece? Vocês vão pegar ela, olha só, olha só, ó, ó, olha, eu amassei ela, ó, tá vendo? Não vai volume nenhum, praticamente. Aí você faz isso aqui, ó, ó, olha só, olha a peça bonita de novo, olha, olha, tá vendo? Porque ela tá estruturada, ela tá estruturada com, com manta, tá? E aí, Josemara, Leia e Jéssica, Ivana de Maceió, lá, Ivana, boa noite, a gente é bem-vinda, Patrícia, Fernanda, do interior de São Paulo, de São Paulo, o bom Jesus, Fernanda, boa noite, Daniela, primeira vez em Portugal, Flávia, Campo Grande, Daniela, Flávia, vamos colocar aqui, reservando, Pará, de Rio de Janeiro, Eva, Rio de Janeiro, Ivete Rubens, de Floripa, Rosa Maria, caramba, tem muito, tem muito, gente, Cecília, Sônia, Solana, gente, sejam todas muito bem-vindas, tá? Marlene, vamos pegar o zíper, vamos colocar aqui, ó, vou abaixar vocês, comentem bastante, meninas, olha, vamos pegar aqui, ó, a crama-alheira do zíper, para baixo, vamos deixar uma pontinha passando, vamos pegar, já lembrei o que eu esqueci de cortar, gente, esqueci de cortar o forro, gente, meninas, é por causa da correria, mas não tem problema, só um pouquinho, que eu vou pegar aqui, tá tudo a minha mão, Marlene, espero, meninas, eu quero que eu deslocasse, gente, boa noite, boa noite a todas, olha só, o que que aconteceu aqui, eu esqueci de cortar, ao forro, gente, mas eu corto aqui, olha, voando com vocês, tá? Eu vou fazer, vindo hoje, de Portugal, olha gente, que estive bem de Portugal, olha, olha só, eu vou deixar vocês aqui, vou pegar a minha régua, e vou cortar, eu acho que eu vou levar, vocês ali, ó, eu vou levar vocês ali, primeira vez, Gisele, olha, é rapidinho, tá? Enquanto eu corto aqui, vocês me veem, cortando aqui, gente, porque hoje, eu vou falar uma coisa, para vocês, foi assim, uma correria, meio, meio louca aqui, tá? Tá dando para ver aí, onde é que eu estou? Bagum, bagum, tá? Forro de bagum, gente, me perdoe, não é, não é costume, de eu esquecer não, tá? É porque hoje, eu não estava em casa, vamos lá, cortar aqui, Solange, tá muito linda, parabéns, a parecida falou que ela é de ouro branco, em Minas Gerais, obrigada, gente, ah, olha lá, a Sérgio Domingos está se mandando um beijo para Sorocaba, beijos para Sorocaba, primeira vez, minha linda, é, né? que delícia, Jéssica, eu sou de Portugal, Marlene, primeira vez, com ela, vamos seguir, gente, vamos ao Portugal, visitar esse povo, Jéssica, apaixonada, Portugal, meninas, olha, eu não sou acostumada de esquecer, mas hoje esqueci, faz parte, faz parte, exatamente, vamos lá, cortar aqui, eu vou cortar agora, se diz, porque é normal, tá? igual a gente, né, meninas, a gente esquece, a gente esquece, sabe por quê? Gente, a gente trabalha tanto, sabe? Eu fico assim, tem hora que, pensando, meu Deus, vai dar tempo, será que vai dar tempo fazer a live hoje? Será que vai dar tempo? Mas acaba que dá, né? Eu acho que dá. A Cidinha falou que você me manda a bolsa dela, já estava lá, Cidinha, essa bolsa, Jéssica, está te enrolando, vou tirar a guarda, mas não sei o que ela é, né? Ah, a gente vai sentir a moça, que é rápido, tá feita. Ah, é? Isso aqui é pra tomar água, que eu não tomo. Gente, gente, tá caindo, não deixa cair não, meninas. Qual a peça de hoje? Boa noite, Giane. A peça hoje, minha linda, é... não tem peça piloto, tá? Não tem peça, a gente vai fazer juntinha, vocês vão ver a surpresinha na hora, tá? Pronto, gente, já cortei o forro, tá? A minha bolsa, a minha não, a bolsa de alguém de vocês aí, tá aí, mas eu coloquei aqui no lugar. Vamos lá, vamos voltar pra cá. Gente, tá caindo, gente, não deixa cair não. Vamos lá. Vamos, mas não, por favor, prima. Pode marcar com ele tudo. Vamos abaixar aqui, gente. Pode deixar que a aula vai ser, vai compensar esses imprevistos, vamos lá. Qual é a máquina mesmo? Essa máquina aqui é transporte duplo da Mag Mac, tá? Vamos colocar aqui, olha, eu não expliquei pra vocês. Vou pegar o bagum e colocar a frente do bagum virado pra baixo. tá? Terezinha chegou atrasada, minha saída chegou atrasada também. Não tem problema, pode entrar e ficar lá pra trás, lá atrás no fundo, tá? Brincadeira, viu, meninas? Jo, boa noite, primeira vez. Boa noite, Jo. Seja bem-vinda. Vamos lá. Gente, olha só, como eu falei pra vocês que esse sintético as ferragens, ela é da Daniela Araújo, nós temos também, gente, um grupo de assinatura mensal da Dinda Neide. ela, esse grupo, é um grupo que é mensal, vocês, ela tá na live, procura ela, porque são, são, são projetos de, 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 de bolsas, entendeu? São, é, tem artes também, lá dentro, tá? Mas aí vocês conversam com ela, vamos rebater aqui, que eu vou falar com vocês, aí vocês rebatem assim, vocês conversam com ela, porque o grupo tá maravilhoso, tá, gente? São peças lindas e testadas que ela coloca lá dentro, tá? Boa noite, Cristina e Claudilene. Isso mesmo, olha só, olha, frente com frente e, frente com frente, tá? Vamos fazer isso. Gente, que bom, saindo a primeira de muitas vezes, tá? Nós temos grupos de WhatsApp aí, muito maneiro, as meninas ajudam bastante. Tem páginas de YouTube, tem? Tem sim, gente. Ai, gente, que delícia, isso mesmo. Se inscreve no meu YouTube, tá, gente? Eu tô mandando vídeo pra lá, de ontem pra cá, eu tô mandando os vídeos pra lá, tá? Oi? É, gente, olha só, eu tô mandando as lives pra lá, tá? Porque, sabe por quê? Sem editar, sem nada, porque eu não sei editar, então, se eu erro, porque, gente, quem é a primeira vez, eu vou logo avisando pra vocês, pensa numa pessoa que erra em live, essa pessoa aqui, é a quem vos fala, viu? Porque, eu erro, não tenho vergonha de falar pra vocês, que eu erro com certo, tá? Esse aqui não, esse não é sublimação, esse aqui é o tecido xadrez, de fundo e poliéster, tá? Esse sintético, gente, é muito bom, tá? Ó, retrocesso, pronto, vamos tirar aqui, olha, tá assim, ó, olha como que ficou, tá vendo? Ficou assim, aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar logo o zíper aqui, porque a pessoa aqui é danada, vai esquecer, tá? Vamos colocar também. A Rose Glade falou assim, essa bolsa vai ser minha, vai assim, o pé vai ser. Gente, vamos compartilhando, pra não cair, gente, e vocês ganhar a peça, alguma, você vai ter que ganhar. Deixa eu pegar aqui, o cursor. A rosa, você é sensual, muito boa, não é bom? Quem falou rosa? É rosa. Rosa, muito bom, né, rosa? Olha só, vamos colocar aqui o cursor, olha, vamos colocar aqui, vamos lá. Esse cursor, gente, já bate em mim, tá? Eu apanho deles. É difícil entrar de uma vez só, peraí, vamos ver. Cadê? Que cheque? Cheguei agora, vou ir lá mesmo. Isso, isso mesmo, gente. Olha só, meninas, é, essa semana eu cheguei, eu recebi os recebidos da, da Kelly, da Cristampe, é, estamparia, que é as minhas etiquetas, a parceira de etiquetas, etiquetas, de cetim. Gente, eu vou mostrar pra vocês, quem não tava comigo aqui hoje, hoje não, essa semana nós entramos ao vivo pra mostrar pras meninas, e quem não tava, vou mostrar. Boa noite, Arissu, quem mais? Ivete, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, tá? Isso aí, gente, boa noite, Ivânia, deixa eu tirar um pedacinho aqui, porque, gente, pensa num trenzinho chato, é colocar a curso, ai, mas a gente vai colocar. Isso, foi. Eles se beijaram, deixa eles aqui, beleza? Deixa eles aqui, já tá com a alça, isso aqui pronto, vamos colocar logo essa, essa paradinha aqui, vamos? Vamos, peraí, deixa eu pegar onde é que tá, aqui, olha. Vamos pegar isso aqui, que foi aquela paradinha que nós fizemos, vamos colocar aqui, e vamos passar uma costurinha, vamos lá. Quero ganhar, meia bolsa de certeza, Flávio, por favor. Ai, gente, linda, né? Mas elas são tão fáceis de fazer, meninas, eu tenho o projeto dela, tá? Márcia, Rosângela, boa noite. Boa noite, Márcia, Rosângela, Liane, sejam todas bem-vindas, vamos pegar aqui, olha, ó, vamos pegar a frente, colocar aqui, e vamos pegar, o forro, e colocar aqui. Ai, a gente faz esse sanduíche aqui, olha, faz esse sanduíche aqui, leva na máquina, tá? Um pé de máquina. Gente, sejam todos bem-vindos aí, tá bom? Eu não tô podendo ficar olhando, porque senão, né, gente, eu não consigo. Jéssica tá falando pra gente, aí. Retrocesso. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? Um monte de linha. GG entrou, meu filhote. Olha, feito isso, vamos rebater. Vamos rebater aqui. Vamos lá. Vamos, chegando aqui, retrocesso. Pronto. Rebatemos. E agora é que a gente reserva. Vamos colocar logo esse outro do outro lado. eu não tô vendo assim, ó. É, de tira o tipo da mesa, que dá pra gente ver melhor. Ô, amadas, perdão. muito bom esse feedback de vocês, tá, meninas? Aí, o que que a gente vai fazer agora? Olha, o outro do outro lado aqui, tá? Ó, Giseque, eu tô no fundo. Quem, Giseque? Giseque. Se dia já se for, você não vai ganhar. Olha só, gente. Queria saber o nome do sintético, Flávia. Flávia, esse sintético é o xadrez, é, lá da, da Daniela Araújo, o xadrez é fundo em poliéster, tá? Olha só. André Ribeiro, boa noite, prof. Boa noite, minha linda. Boa noite. Gente, ó, temos uma super fã aí, tá, gente? Eu pensei que eu nem tivesse super fã, mas tem uma aí, tá, meninas? Vamos reservar e vamos pegar a paradinha aqui, ó. Gente, vamos colar? Vamos colar. Vamos colar o, tá dando pra ver, né? Era pra eu ter passado cola antes, né? Nem pra mim ter ideia, né? Mas, vamos passar aqui, tá? Passar uma colinha pra estruturar. Vamos colocar aqui, vamos passar aqui também. Essa cola é a cola de contato, tá? Passar cola, sabe por quê, gente? Se vocês pegam a peça, aí vai estruturar. Só que o que que é estruturar? Estruturar é estruturar. Ficar, passar isso aqui, pra quê? Pra elas se unirem, pra ficar bem estruturada, entendeu? Não adianta pegar e colocar sem, sem, sem colar, tá? Porque aí não estrutura nada. Fica tudo solto. Aí vamos lá no outro também. Vamos deixar aqui colando. E deixa eu ver o que é mais. Aqui, né? Gente, tá caindo, gente. Não tem recheio. Olha, o estruturador, vocês cortam com um centímetro e meio a volta menor, tá? Principalmente as meninas que trabalham na doméstica. Tá bom? Deixa eu ver o que eu estou escrevendo. Tem a peça para mostrar? Não, minha linda, não tem peça. Hoje aqui a gente tá sem peça. Tá? Vamos ver no que vai dar. É, gente. Olha só. Vamos sacudir um pouquinho aqui. Vamos sacudir, sacudir, sacudir para poder secar. Vamos lá. Aí o que a Didi faz? Ô, ô, Cidinha que colocou o meu nome aí. Abre a janela, Jéssica. A Cidinha colocou o meu nome de Didi. Vamos lá. Olha, cola aqui. Colou. Vamos tirar um pedacinho aqui, ó, porque senão vai ficar muito sem espaço para passar na máquina. Apesar que essa máquina minha aqui ela passa, mas ela fica com acabamento mais bonitinho. Gente, Jéssica, Jéssica vai fazer 25 anos e o aniversário dela diz ela que vai fazer tudo de Amine. Vamos lá, gente. Olha só. Oi, que trabalha linda. Vamos fazer bolsa. Ai, gente. Primeira vez, amiga. Seja muito bem-vinda. Olha, cola. Magnolia, boa noite para você. Boa noite, Magnolia. Primeira vez. vocês vão chegando, vão ficando à vontade, tá? Queria um molde, já vamos dar. Vai ter, gente. Claro, claro que vai ter. É o PDF, tá? É uma bolsa redonda. Uma bolsinha redonda. A bolsinha, essa bolsa, Bolsa Júlia, o nome da minha sobrinha. Olha só. Feito isso. Ah, tá. Aí, agora, o que a gente vai fazer? E aí, vamos colocar? Vocês escolheram para eu colocar? Eu vou colocar, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar uma fitinha dupla face. Vamos estruturar com uma fitinha dupla face. Gente, tá todo mundo quietinho. Cadê a Dinda? Cadê o Vandelei? Vocês estão quietinhos. Porque você é eu mesmo, Didi. Isso, Cidinha. Você colocou meu nome de Didi e eu apaixonei por esse nome, tá? Mas não tem nóis. É nóis. Olha, vamos tirar. Tá dando para vocês verem, né? Tira. Tirei. Agora, vamos escolher uma frente aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu medir. Mirar direitinho aqui. É EVA o estruturador? Isso. Estruturador é EVA. É o que eu mais uso, tá, meninas? Olha só. Vai ficar legal? Posso costurar? 180 pessoas. Gente, printem para mim, gente. 180. Que delícia vocês aqui. A Ana Maria é a primeira peça, mãe. Ana Maria Ribeira. Ana Maria Ribeira. Vou só medir aqui, tá, meninas? Para me ver certinho. Seja muito bem-vinda, tá, Ana Maria? Vamos lá. Vou ver o ponto da máquina como que tá. Vamos lá aqui. Vamos ver onde eu começo. Vou começar pela orelha. Esse já é meu presente, né? A gente já sai cada mim, né? Olha só, meninas. Olha, já você já quer um presente. Essa peça, eu esqueci. Pera aí. Eu esqueci de lixar, gente. Eu gosto de lixar o... Isso daqui é o Montana, tá? Eu vou só fazer isso aqui, ó. Só para ela ter mais viradinhas, tá? O certo mesmo. O que eu mais gosto é de lixar. Passar a lixa aqui. Cadê, Fernanda? Boa noite, Jéssica. Meninas e meninas. Boa noite. Amei esse sintético. A Maria Matulada. É Lada, né? Lada, assim, é para a moça. Lada. É muito lindo esse sintético, tá? Deixa eu fazer isso. Acho que não tá dando para vocês verem. Falei que o Vanderlei já está aqui, né? Tá aí, Vanderlei. Isso mesmo, que luxo. Olha. Agora, vamos lá. Eu gosto de lixar para ficar bem certinho. Vamos aqui, ó. Eu não dou retrocesso, tá? Aqui, gente, é aquela questão, tá? Bem devagar. Eu sou muito estovada. Mas aqui não adianta. Se eu quero fazer uma coisa bonitinha, tem que ter delicadeza, tá? Tá dando para ver? Tá, né? É de Lorena, Jéssica. Nossa, gente. Quer a blusa? Pode ser, né, meninas? Eu já vou vender, tá? Ana Maria Borde. Boa noite. Cheguei agora. Boa noite. Seja bem-vinda. Vou dar mais um pontinho aqui. Seja bem-vinda. Vai dizer, Vanessa, eu vou fazer o riqueiro porque tem esse sintético preto. Sério? Vai usar a etiqueta nova hoje? Com certeza. Etiqueta nova, né? Deixa bem, André. Eu acho que ainda tem lá, ainda, Cadani, tá, meninas? Esse sintético. É muito delicadeza aqui, tá, gente? Gente, tá caindo. A peça tá ficando bonita agora, tá caindo. Mais um pontinho, vem aqui, olha. Vira. O difícil vai ser vender essa bolsa, tá? Porque Jéssica com 25 anos nas costas, mas... 24, mãe. Pois é, mês que vem é que é 25, né? É, mãe, você tá, né? Idade, espondo, idade, a gente... É? Só que tem 18, 16, 15 pontos. Vamos lá. Olha só. Quando chegar aqui, olha, a gente vai sobrepor, tá, meninas? No finalzinho, olha. Chega aqui, passa uns dois pontinhos. Mais um, mais um, mais um. Entra em contato com ela, aí vamos virar e vamos fazer mais um, mais um, mais um. Isso. Isso aí. Depois da live, eu entro em contato com você. Vamos puxar aqui atrás, né? Pra puxar esse pontinho cá pra trás. Jogar ele pra trás. Jogar o outro também. Olha. Ó. Puxamos pra trás, tá? A gente dá um nozinho aqui. Um nozinho aqui atrás. E a gente vai queimar. Tá? Vamos dar um nozinho aqui atrás e vamos queimar. Olha, Maria. Hoje vai vender assim, já se quimite. Isso aí. Isso aí. Ó, vamos queimar aqui também. Tá? Pronto. Pronto, meninas. Olha como ficou lindinha. Cadê? Olha. Top, né? Ficou muito bonitinho. Ah, Maria, mas tudo bem. Que coisa mais linda que você está fazendo? Quando eu amei pra minha filha, ela vai amar. Vai, né? Vamos agora forrar. Vamos forrar, passar aqui, ó, em volta. O que a gente vai fazer? Avesso com avesso. Tá bom? Vocês não. Mas essa que você quer explicar, tem tudo, é o bebê brasileiro. É verdade, gente. Bem na beiradinha, tá, meninas? Não, não. Vamos firmar, firmar. Gente, não deixa cair, não, gente. Ela é tão bom. 180 pessoas. Aqui, mãe. Essa que eu fiz pra você, Jessica, não pode pegar essa, não. Outra, não. Outra, não. Não, não. Outra, não. É, vai ter molde desse Mickey. Com certeza. Vai? Ai, falando isso, eu não fiz. Mas, Jessica, mas você pode fazer pras meninas, Jessica, o molde. É porque eu não ia, na verdade, meninas, eu não ia colocar esse, esse, essa mini aqui, Entendeu? Vamos deixar ela pra depois a gente refilar. Olha a gente que está hoje, ó, que verdade. Vou colocar, gente, amanhã. Por isso que eu tô fazendo ela com bastante cuidado, tá? Olha, porque ela não tá encomendada. Quem sabe a gente vende ela hoje aqui. Vamos lá, ó. Eu tô passando pela máquina. Que máquina é essa? Essa é a máquina da Meg Mac, tá? Muito boa. Eu não tenho parceiro, tá? Mas, o que é bom pra mim, gente, eu não escondo, não. Eu falo. Não tem um... Vai ter lacinho? Ah, amanhã, não percebeu. É, não lembrei do lacinho, é verdade. Fazer uma cebola. Meninas, olha só. Criatividade em vocês, tá? Pode colocar lacinho. Pode ficar à vontade. Aqui a gente traz só a ideia. Vocês? Coloca lacinho. Isso. É, Jessica, a gente pode ver e depois a gente mostra. Olha só. Feito isso, vamos refilar. Refila, refila, refila. Linda, gente. Esse xadrez, coisa mais linda. Fazer uma cebola de xadrez. Vermelho, né, Jessica? Um vermelho. Ah, o rodo já acabou aqui. Mas eu acho que pra Minnie combina mais o vermelho. Olha. Pronto. Refilamos. É isso aí, gente. Vamos compartilhar. Meninas e meninos, eu tô com o canal no YouTube. Tô precisando de alcançar inscritos. Tá, gente? E se inscreve lá no meu canal pra ajudar aqui a Didi. Cadê? Amo molde, Jessica. Que a Janda falou, né? É, a Leite que eu trouxe a peça, ainda não temos aí. Não temos, minha linda. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já sabe. A gente falou assim, não quer nem saber. Olha. Olha o YouTube pra fazer pra mim amanhã. Olha. Ó, gente, eu tô muito feliz, tá? Tô muito feliz. Sabe por quê? Porque eu só ensino peça fácil. As meninas já sabem. Não adianta que eu só ensino peça fácil, né? Então, deixa eu ver aqui pra poder ficar certinho o negócio, tá? Deixa eu medir isso aqui primeiro. Oi. Oi. Essa máquina é com direct drive? Isso. Motor direct drive. Ó. Pique. E pique. Então, meninas, como eu tava falando, eu tô muito feliz. Por quê? Porque, gente, tá saindo muito rápido as peças que eu tô ensinando aqui, meninas. Muito rápido. Sabe? No outro dia, ó, esses dias eu ensinei a peça triângulo. Quando foi 11 horas da manhã, eu tava pronta a peça. Essa semana eu ensinei a fazer uma necessarinha básica, bem simples. Ensinei com menos de 4 horas, eu já tava no grupo. Então, quer dizer, vocês estão aceitando bem, né? Olha só, eu medi direitinho pra fazer o meio certinho, tá? Mãe, vou ler e você, essa semana está abençoada. Mais um parceiro chegando e marca novo também. É mesmo? Que delícia, verdade, miguxo? Ai, que bom, né? Tão bom quando a gente consegue, né? Olha. Sem laço não é minha, amiga. É verdade. Essa é essa, você já falou, mas fala de boa. Essa é a MagMac, tá? Gente, eu vou ter que arrumar um parceiro de máquina também, né? Porque as meninas... Eu posso fazer a máquina doméstica? Pode, dá pra fazer. Olha, os piques, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Feito isso, nós fizemos o folho, já fizemos a alça. Feito isso, a gente vai colocar o vivo. Vamos lá trocar rapidinho. Olha, quem tá interessado na máquina, gente? Vamos lá. Olha só. Aqui, agora a gente pega ela aqui, ó. Troca a paradinha. Vamos colocar esse outro pezinho aqui, olha. Que é de vivo. Vamos colocar aqui. Ô, meninas, eu faço nessa máquina daqui? É porque pra mim é mais fácil, entendeu? É mais fácil aqui com vocês fazendo essa daqui. Mas se eu não tivesse essa daqui, eu faria tranquilamente na máquina normal, tá? Nossa, mãe, não pegou covid. É, amiga? Poxa! Gente, mas tá tão complicado esse negócio do covid, tá, gente? Porque é difícil. É difícil, difícil. Temos que ter muito cuidado. Com todo cuidado, a gente ainda pega. É, aqui em casa, todo mundo pegou, gente. Não fiquem tristes, não, porque... Graças a Deus, nós passamos, né? Meio complicado, na verdade, mas... Olha, feito isso, a gente vai pegar... Meninas, olha só. O que a gente faz? Eu costumo fazer, como todo mundo já sabe, quem me conhece, que eu coloco com plástico cristal. Olha só. Como é que eu mostro pra vocês? Assim, ó. O plástico cristal, tá? Eu pego o plástico cristal pra colocar aqui nas... Nos encontros, tá? É, Neide, como você vê as suas aulas? Tô aqui a primeira vez. É Neide? É, Neide Silva. Neide Silva, minha linda. Olha só, você pede pra entrar no meu grupo do Facebook, que é Mundo Artesanal da Di. Tudo meu é Mundo Artesanal da Di, tá? É... O meu youtuber é Mundo Artesanal da Di. O grupo do WhatsApp é Mundo Artesanal da Di. Jéssica, acho que fixou um WhatsApp aí, porque o outro tá lotado, tá? E olha, vamos lá, ó, colocar o vivo, tá? Tô rodando, o pintinho eu morreu. Morreu? Morreu. Vamos lá, gente, olha. Por cima do plástico cristal. E, ó, bem leve, tá, meninas? Não precisa ter medo do vivo, tá? Beiradinha com beiradinha, não deixa escapar. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Bem tranquilamente, tá? Não precisa ter medo, não. Onde você ficou com o vivo? Tudo com a Daniela, tá, gente? Ela tá tudo fixada aí. Tá tudo aí. A nossa parceira de etiqueta... Gente, não me deixem esquecer, gente. Me lembrem, tá? De colocar a etiqueta. Não é que eu for colocar o folha, eu vou colocar. Olha. Eu acho que é muito... Eu acostumo colocar vivo nas peças, tá? Que é muito gostoso colocar vivo. Vamos lá. Chegou aqui, olha. Chegou aqui, a gente vai bater a tesoura aqui e cortar. Tá? Cortar. Cortar. Vamos chegar até o final aqui. Depois a gente volta e passa outra costura aqui. Aí dobra aqui, ó. Pra virar o plástico, tá? Vamos fazer isso pra virar o plástico. Pronto. Olha. Olha só, gente. Fica imperceptível o plástico que está aqui. Vamos lá de novo no outro, tá? Vamos aqui de novo. Ah, é. Aqui, ó. A Gisele falou assim, ó. Meninas que tem máquina doméstica, deixa o EVA um centímetro em toda volta. Eu não tenho trabalho pra fechar. Isso. Ô, 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 Gi. Olha só. Eu trabalho com essa máquina aqui, mas eu deixo. Eu deixo um centímetro e meio a menos. Por quê? Pra não ficar feia a peça também, né, gente? Porque fica feia, né? Se passar muito grosso o trem, né? Conceição, Zona, boa noite, primeira vez. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. É um fundo extra. Eu tenho conhecido essa bolsinha. É um xadrez. É um xadrez. Do fundo... O fundo dele é o fundo em poliéster, tá? Miralva, boa noite. Boa noite, Miria. Tudo bom? Maria Júlia. Boa noite, Maria Júlia. Boa noite. É a primeira vez, tá? Que eu não tinha ouvido o nome dela aí, não. É, vai só a façada, Maria Júlia falou. Olha, vamos lá, gente. Tá ficando lindinha. Eu não tenho peça pelo outro dela, tá? Miria falou que agora foi o Vivo. É, eu também, gente. A peça fica mais bonitinha. A peça fica mais lindesa. Olha. Ficou peça a boca de presente, amiga. Sério, Júlia? Ai, que boca que tá linda. Vamos com todo cuidado, tá, meninas? Pra passar esse Vivo aqui na beiradinha? Vamos lá. Chega aqui, a gente torna encostar, olha. Encosta de novo aqui e corta. Cortou. Vamos chegar lá até o finalzinho. Depois a gente vira o plástico, tá? Isso, agora a gente vai pegar e colocar aqui de novo, olha. Cíntia, boa noite. Primeira vez também. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Você usa o plástico cristal. Gente, eu só uso o plástico cristal. Fica imperceptível, gente. Imperceptível a emenda, tá? Olha, muito bom. Olha, depois que passar a colocar o coisa aqui, ó, não vai nem ver. Nem vai ver essa paradinha aí. Meninas, eu não vou colocar a etiqueta, a minha etiqueta. Por quê? Porque essa peça é uma peça pequena, veja só. É uma peça pequena. Então, vai ficar, eu não sei, eu acho que não vai ficar legal se eu colocar a etiqueta, que a minha etiqueta não é etiqueta de clichê. Eu vou pôr o clichê em algum cantinho aqui, ó. Vou aplicar o clichê aqui. Tá? Já aderi, né? Nela mesmo. Hã? Já aderi. Exatamente. Olha, o que que a gente vai fazer com os nossos pandeirinhos? Vamos deixar aqui. Primeira vez também. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Olha, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui. Gente, deixa eu tomar uma água, eu tô com sede. Ai, que delícia. Deixa eu orar pra vocês, ou melhor vocês orarem pra mim, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Marlene, primeira vez. Meninas, quase 200 pessoas, tá? 97 pessoas passaram pra mim aqui. Sério? Uhum. Vamos lá. Vocês estão percebendo que nós estamos num lugar diferente hoje? Estamos em outro lugar. Primeira vez. Primeira vez, Rosa. Boa noite. Seja bem-vinda, amiga. Olha só. Vamos pegar agora. Ai, gente, nós esquecemos de colocar o EVA aqui dentro, olha. Sim, mãe. É, a Ana, eu vou ver, assim, se eu for colocar esse plástico, eu tenho que colocar a sapata de perto só, né? Como é que é? Eu não entendi. Se for colocar o plástico, ela tem que colocar a sapata de perto só. Olha como eu. Será que ela tá achando que ele tem um pezinho? Ah, tá. Tem que trocar o pezinho pra colocar ao vivo, amada. Olha só. Boa noite. Boa noite, Toyoko. Seja bem-vinda. Estamos fazendo a pecinha. Toyoko não tem peça piloto. Ó, vamos colocar aqui, ó. Esqueci de colocar o... Ai, gente. Gente, eu tô colando no lugar errado, gente. Tô colando no lugar errado, meninas. É aqui, ó. É no xadrez que eu colo. Não é no... Não é no... Não é nessa paradinha aqui, não, meninas. Não é. É aqui, ó. Posso ler quanto isso? Pode ler. Pergunta boa noite. Pergunta boa noite. Gisele Barcel, você também é a minha primeira vez. Seja bem-vinda. Vamos ler. Coloca na parte de trás, olha no fole. Mari Carmo, boa noite. Essa boca vai ficar linda. Vai, vai, gente. Tomada maravilhosa. Boa noite. Qual o canal no YouTube? Tá top. Lá na Ribeira. Perguntou. O canal é a Mundo Atesinal da Di. Vamos dar uma coladinha... Vamos dar uma secadinha aqui? Não dá pra vocês verem, não, né? Eu mandei um print pra você no message, a roda. É. Olha só. Vamos fazer isso, ó. Vamos ver se dá pra colocar. Não esqueça de colocar ela assim, ó. Com certeza. É, vamos colocar. Que linda aquela bolsa lá atrás, Lissa. É, essa aqui é a do sorteio, tá? Olha. Vamos colocar aqui. Cidinha, porque ela tá quietinha, mas tá aqui. Tá se ligando fora. Isso, Cidinha. Sério? Olha. Vamos tirar aqui um pedacinho aqui? Deixa eu colocar pra baixo aqui. Olha. Deixamos aqui. Vamos deixar esse espaço aqui também, ó. Cortar aqui. Isso. Aqui, essa cola aqui, não vai fazer diferença nenhuma, não. Porque não tem contato aqui, né? Então, vamos deixar ela quietinha aí. Arroba você. As paradinhas são o máximo. Né, meninas? Eu sim. Boa noite. Boa noite, eu sim. Agora, vê o que a gente vai fazer. Deixa eu cortar logo essa paradinha aqui, gente. Deixa eu cortar aqui, ó. Do forro que eu coloquei grande demais. Agora, vamos medir, meninas. Vamos medir pra ver se vai bater, tá? Vamos aqui. Deixa eu fazer logo. Não vou fazer pique agora, não. Vamos pegar a parte da frente. Olha, tá dando pra vocês verem? Tá caindo, né? A aula tá demorada. Olha, vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. E vamos clipar. O EVA de 2 milímetros? O EVA de 2 milímetros. Meninas, olha só. Deixa eu contar uma paradinha pra vocês aqui. Deixa eu fazer assim que aí vocês verem eu clipando, tá? Olha só. Na vez que eu fiz peça com folha aqui, da última vez. Gente, mas foi um ao e, tá? Porque eu não tava bem. E eu errei, gente. Pensa num trem que eu errei. Foi eu colocar isso aqui. Eu deixei o trem grande demais, aí não deu. Mas aí, já viu, né? Como eu não tenho esse negócio comigo, eu deixei pra consertar no outro dia e mostrei pras meninas. Já achei seu YouTube, olha. Já achou isso aí. Se inscreve, gente. Olha. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui, que aí vai me atrapalhar, tá? Vou tirar esse pedacinho aqui. Olha. Feito isso, vamos clipar. Gente, quem faz isso aqui, não é porque não sabe não, tá? É porque o cuidado que a gente tem pra... O cuidado que a gente tem pra ficar uma peça bonita, tá? Pô, gente, tá caindo, gente. Não vão embora, não. Daqui a pouco tem o sorteio. Já não entrou. Ana entrou. Seja bem-vinda, Ana. Ana, tá atrasada, tá aí. Você é uma professora, né? Você sabe. Tá atrasada. Vamos lá, gente, olha. Ó. Sempre quando vocês cortam... No PDF vai tá sobrando assim também, tá? Esse tanto aqui. Só que sempre quando vocês forem cortar, vocês cortam do fundo, nunca do canal de zíper, tá bom? Aí, vamos colocar aqui. Colocar aqui. E vamos dar o famoso beliscão, tá, meninas? Quem tá comigo aqui sabe que eu gosto de beliscar a peça. Aí, o que a gente vai fazer? Pegar aqui, olha. E beliscar a peça. Belisca aqui. Ó. Belisca aqui e marca aqui. Deixa eu ver se marcou. Essa canetinha, canetinha de sintético. Tá bom? Isso. Marcou. Vai caminhar. Nossa, mulher chica é outra coisa. Vai caminhar. Quem vai caminhar? Ana. Ah, vai depois, amiga. Depois da live. Já foi caminhar. Ah, tá. Já foi. Isso aí. Olha só. O que a gente faz? Depois que a gente beliscou, a gente tira. A gente pega uma régua. Uma régua. Rafaela Raimundo. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Com visita. Ah, sim. Olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Riscar. Nós vamos riscar isso aqui. Tá dando pra vocês entenderem? Olha. Vamos riscar. Essa canetinha é a canetinha de sintético, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se dá pra riscar aqui atrás também. Isso. Agora, vamos lá nessa parte aqui também, tá, meninas? Jéssica já postou o molde? É ruim, é só. Eu tô falando pra acabar. Diz que você vai colocar e depois vai acabar. Pra vocês ficarem aqui. Cadê? Eu tenho que fazer o molde do... Gente, cadê o briscão daqui que eu dei? Ah, marquei. Tá aqui. Sou ruim, Gi? Eu vou dar na coisa que todo mundo se estelar. Vamos lá, vamos lá. Tá caindo, gente. Tá caindo. Olha, gente. Eu não quero terminar essa aula. Cristina Carvalho. Eu cheguei agora. Eu sou de Minas Gerais. Estão amando. Isso mesmo, Cristina. Seja bem-vinda, tá? Vamos lá. Olha. Passa aqui. Passou aqui. Sobe um centímetro. Tá? Um centímetro e torna a riscar. Riscou esse um centímetro? Deixa eu tampar aqui minha canetinha. Riscou esse um centímetro. Vamos pegar e vamos cortar na linha de fora. Tá bom? Vamos cortar na linha de fora. Patrícia, boa noite. Minha primeira vez, eu tinha sua live lá gravada. Eu tinha que ver a live lá e não viu o começo. Sim, vai ficar gravada, amada. Veja só. A gente vai pegar agora aqui, olha. A gente vira ela e vamos costurar fechando. Vou colocar a caminha aqui. Olha, fechando. Naquela risquinha que fizemos, tá bom? Vou passar com esse pé de vivo aqui mesmo. Colocar o que, Jéssica? Colocar aqui o link do outro lado. Isso, coloca aí. Vamos aqui, olha. Naquela listinha, tá, gente? Que passamos. Vou fazer aqui primeiro, depois eu faço do outro lado. Tá dando pra vocês entenderem? Tá, né? Pronto. Ai, tá longe, né? Vocês nem falaram nada pra mim, gente. Vamos aqui do outro lado, olha. Vamos passar aqui do outro lado também. Tia Ana, a Fofia compartilhou também. Isso aí, Ana. Compartilha. Nós estávamos faltando quatro pessoas pra duzentos. Ela vai postar no grupo, essa dona lá. Isso aí? Isso aí. Nós vamos colocar, tá? Se as minhas aras caírem, eu que não vou cair. Isso aí. Seguindo, falou. Olha. Vou abrir a bolsa. Vamos cortar aqui, porque do outro lado nós deixamos um espaço assim. Vamos queimar, tá? Não esqueça de queimar. Tem gente dando carinha de raiva, a gente falou. Sério? Por quê? Gente, tô horrível. Só demais. Não esqueça de queimar. Olha, vamos lá. Neide do ano, boa noite. Boa noite, Neide. Seja bem-vinda, tá? Não, não esqueça de queimar. Isso aí fica perdendo. Isso aí. Olha, eu sempre falo, gente. Quem quer aprender vai ficar aqui até o final. Vamos lá. Vamos passar uma costurinha aqui, né? De reforço. Vamos lá. Tá dando pra vocês verem, né? O excessozinho. Vamos passar aqui, vamos tirar. E agora, a gente vai passar uma costurinha de segurança, de fora a fora, nesse anel aqui. Eu não sei porque que ele tá meio engenhando, mas ele vai se assentar, tá? Tá dando pra vocês verem aí, né? Vamos lá. Vamos passar a costurinha aqui, que essa costurinha tem que ter, tá? Pra ajudar a gente. Tá quase acabando, gente. Não vão embora, não. Porque tá quase acabando. E a peça tá linda, linda, linda. Ah, gente, é a etiqueta, né? Mas não pode esquecer da etiqueta. Estou aqui, que me importe, isso aí. Isso aí. E a mão de balões, combateando o fogo. Bagum, gente. Bagum. Mas, claro, eu preciso ver se você é uma ótima pessoa, meu amor. Eu? É. Sério? Muito obrigada, gente. Gente, olha, vamos fazer aqui. Vamos. Olha, compartilha aí, amiga. Compartilha em modo público. E segue a página, Ana. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente refila aqui, ó. Essas paradinhas que ficou. A gente refila. Vai ficar fácil agora, tá? Nós já estamos quase acabando. Tá ficando linda. Tá mesmo? Estou aqui, não vou sair por nada. Gente, tá baixando, meninas. Não, mas quem quer aprender e ver a peça aqui, gente, vai ficar, tá? Vai ficar... Eu não... Eu falar a verdade, eu vou falar sério pra vocês. Sinceridade mesmo. Eu amo ver a sala cheia. Amo mesmo. Se eu falar que eu não gosto, eu tô mentindo, gente. Eu gosto. Mas, eu vou falar sério pra vocês. É... Vocês estão aqui, estão me prestigiando. Vocês são as privilegiadas. E eu sou abençoada de vocês estarem aqui, tá? Porque se tiver pouca gente, eu ensino do mesmo jeito que se tiver muita gente. Tá bom, gente? Hum... Não tem isso comigo, não. Lê, você está ali na peça. Lê, eu deixo tudo de fora. Ai, que delícia. Olha, vamos fazer o pique, tá? Vamos juntar aqui, olha. Aqui agora a gente junta. O Vanderlei falou com certeza. Não é, Vanderlei? Jéssica, meu telefone tá descarregando. Ai, senhor. Tá descarregando. Mas, não sei se vai dar... Acho que dá pra terminar. Olha, feito isso... Não, não, tem um... Tem um que eu tenho ainda. É, é bom pegar pra... Olha, feito isso, faz isso. Jéssica, será que se desligar essa lâmpada aqui... Essa daqui que tá aqui pra poder ligar o carregador, não vai cair, não? Olha, vamos fazer isso, ó. Dar o pique. Porque senão, se não for resolver, vai cair. Olha. Pique. Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu resolver aqui esse... Espera só um pouquinho, gente. Rapidinho, não cai. Não sai. Porque eu vou colocar o carregador aqui. Mas, vai dar pra cair? Vai dar. Vai dar porque eu preciso terminar essa peça. Não pode cair. De jeito nenhum. Eu queria mesmo era um T pra colocar aqui. Vê se ficou ruim a lâmpada, Jéssica. As meninas vão falar nem pra mim. Eu acho que isso aqui sempre aprende. Sempre aprende. Gente, olha só. Gente, não sei se ficou ruim a iluminação. Porque eu precisei tirar a lâmpada dali, gente. Aqui é um armeio aqui só. Olha só. O que a gente vai fazer? Falem pra mim aí se ficou escuro. Vamos pegar os piques. Agora eu vou cuidar bem, tá, meninas? Porque eu sou danada pra colocar o fundo pra cima. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. O pique. E colocar aqui. Eu já levo logo aqui e já prendo logo ele, tá? Já prendo ele logo aqui, ó. Gente, porque ela ficou vendo. Sério? Já vendo o hook? Olha. Prendemos aqui. A gente vem clipando aqui, tá? A gente vem clipando aqui, olha. Em volta. Ai, gente. Falar sério. Sério pra vocês. Eu não sei se fica legal uma pessoa, assim, já de idade, como eu, usar uma pecinha dessa. Porque se não ficar, gente, eu queria uma dessa pra mim. Olha só. Vou falar que isso aí é bonito. Vamos ver aqui. Vamos encaixar tudo aqui dentro. As minhas vão ficar tudo ótimo, tá? Que a visão tá boa. Ah, então tá bom, gente. Então tá bom. Então vamos prosseguir. Eu não assisto aqui, hein, gente? Isso aí. Vamos colocar os clipes. Tá bom pra vocês verem, né? Linda e jovem. Marli e a ronda ficou linda. Tá linda, né? Ai. Eu tô apaixonada por isso. A net tá caindo. A net tá caindo? Ai, gente, olha. Esse negócio de internet é uma coisa, né? Não vai colocar a etiqueta não, né? Vou colocar a etiqueta agora. Ah, tá. Já botei muito bem. Não, vou colocar. Eu uso máscara da Minnie. Gente, eu também uso máscara da Minnie. Já usa tudo da Minnie, né, gente? Tudo. Eu tenho que colocar as coisinhas da Minnie. Mas a gente sabe disso aí. Vamos colocando o clipe aqui. Vamos bolsa redonda, né? Gosta, gente. Eu, para falar a verdade, acho que eu só tenho só uma bolsa redonda. Isso, gente, olha. Colocamos o clipe em tudo. Você vai só ver se tá certinho. Certinho. Aí, agora, vamos começar? Vou começar daqui. Olha lá, a rosa dele falou assim. Se eu sou mais velha, que você ia usar ele de boa. Sério? Ah, eu vou usar também. Vou fazer uma pra mim. Essa daqui. Eu não tive infância. Eu olhei em Fernanda. Sério, Fernanda? Tá vendo? Gente, espera aí que eu fiz um trem aqui. Espera aí. Deixa eu olhar, tá? Deixa eu olhar, porque da outra vez eu fiz... É, agora tá certo. Vamos lá. Olha só. Deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui. Quando chegar aqui, nessa costura, é porque aqui eu não tenho como mostrar pra vocês no pé da máquina. Mas aqui, gente, vocês chegam o mais perto possível da paradinha do zíper. Do zíper não, do vivo, tá? Pega uma chave de fenda pra vocês se guiarem, tá? E vocês chegam mais próximo. Pra quê? Pra quando vocês desvirar a peça, não ficar feio, tá? Olha. Bem, gente. Paula e Artes. Boa noite, meninas. Boa noite. Paula Artes. É. Boa noite. Seja bem-vinda. A Lília, por favor, ela fez também de ter umas bolsinhas redondas. Tá com dó de vender. Ai, dá dó, né, gente? Mas a gente tem que vender, né, meninas? Nossa, quero xadrez na corajinha. Nossa, mas não. Nossa, deve ficar lindo, hein? Show. Olha. Aqui vocês vão ajeitando, tá? Pra ficar tudo top. Essa aula vai do jeito que ela tá aqui pro YouTube, tá? Vamos lá, gente. Olha só. Vamos compartilhar, porque senão daqui a pouquinho tá tendo sorteio, tá, meninas? E uma de vocês tem que ganhar a peça. A Cristina, estou vendo um ancho bem, bem gostoso, levando para o meu trabalho. Por quê? Não. Ai, que delícia mesmo, hein? A gente falou assim, eu usou as minhas bolsinhas sofridas. Né? Acho que tá lindo e sintético croco preto. Será que fica? Eu tô com o sintético croco ali, gente. Bem, bem pensado, gente. Que linda essa aula. Né? Olha. É... Saiu fora um pouquinho aqui. Ó. Saiu fora um pouquinho aqui. Eu vou só desmanchar pra encostar, tá, meninas? Pra encostar aqui, pra ficar bem bonitinho. Porque essa peça... Se eu não conseguir vender ela logo após a live... Porque geralmente eu sempre vendo, sabe? Sempre as meninas que assistem a live... Que tem muita gente que assiste a live aqui, meninas, que não é costureira, tá? Que não costura. Aí, o que que acontece? Logo após a live, elas me chamam e eu vendo a peça. Se eu não vender ela, amanhã ela já vai pra loja. Fazer uma roupa assim. Que linda essa aula. Estou doida pra fazer uma. Isso aí, gente. Estão tão lindas, estão tão belas. Tá parecendo uma bolsa térmica. Não tá? Tá parecendo um pandeirinho. Vamos lá. Gente, cadê a super fã aí, gente? Tem uma super fã, hein? Ai, gente, que bom vocês estarem aqui com nós, tá? A gente fica muito feliz. Ó, dá uma conferida pra ver como é que ficou ali no fundo. Confere, confere, né? Tudo certinho. E vamos pras costas. Eu não sei se eu vou colocar logo a... Vou colocar logo a etiqueta, né, meninas? Pra eu não esquecer, né? Olha a etiqueta. Olha. Da nossa parceira. Cristampe, tá? Vocês precisando de etiqueta, entrem em contato comigo, porque aí eu passo o contato dela. Ela tá fixada. Ela tá... Ah, tá. Já essa colocou aí. Eu vou colocar... Ela é pra eu ter colocado aqui, né? Como eu não coloquei, eu vou colocar aqui no cantinho. Só pra eu não esquecer de colocar. Gente, deixa eu colocar aqui logo. Quanto vale essa peça? Gente, não sei. Ainda não sei ainda. Porque vai depender muito de onde você mora. Muito mesmo. Jéssica, mostra o sorteio de novo. Ah, a peça do sorteio. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Onde é a loja física, Jéssica? É aqui em Cariacica, em Nova Rosa da Penha 1. Qualquer coisa, a gente passa a localização, tá? Vamos lá. Vamos pegar... E vamos pegar essa paradinha aqui. Não esqueça de colocar para baixo, tá, meninas? É, mãe. Eu tô te pedindo de outra coisa que dá, ó. É? É, Suzana. Diz, ensina capa de Bíblia no sintético. É, então. Eu tenho um projeto. Que eu posso estar ensinando pra vocês, sim. Com certeza. Eu faço muito capa de Bíblia. Tem, sim. Eu posso estar ensinando. Uma peça dessa daqui? Ai, gente, eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que fazer os cálculos ainda do que eu vou gastar, entendeu? Eu vou fazer os cálculos antes. Olha. Vamos colocar aqui. Vamos clipar também. Não abaixei vocês, né? Olha. Ai, gente, eu vou falar sério pra vocês. Eu não sei muita coisa, não, gente. Olha, ó. A Marina falou assim. Manda o valor dela pra mim. Tá. Eu vou passar pra você no privado, tá? Assim que eu terminar, eu vou fazer os cálculos dela. Tá? Porque eu não fiz ainda. Não sei. Primeira vez. Eu conheço a Maria Sica, Flávia falou. Sério? Vamos marcar. Olha, gente. Já estamos com um projeto aí de marcar. Assim que passar essa pandemia, nós vamos marcar com todas as artesãs, tá? Pra gente se reunir. Tá bom? Olha. Gente, vai ficar top, top, top essa peça, meninas. Ó. Isso aí, gente. Comenta aí, Caquinha. Isso aí, gente. Olha só. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu começar daqui do fundo. Eu gosto sempre de começar do fundo. Eu não sei por quê. Eu só gosto de começar do fundo. Aí, vamos lá. Vamos começar daqui. Já morei na série Carpebus. Agora moro em Guarujá. Nossa. Sério? Longe, né? Carpebus. Nossa, muito gostoso lá, né? Olha, vamos lá. Vamos ajeitando a peça. Encostando no máximo que a gente puder, tá? Igual eu falei pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos. Que a peça vai estar saindo daqui uns minutinhos. A aula hoje eu tô achando um pouco demorada, mas, gente, vamos ter uma paciênciazinha, né? Pra gente aprender. Vamos lá. Vamos com cuidado pra poder ficar bem certinho, tá? Amei a dica, a palavra da senhora. Amei a dica de usar só uma cor de linha pra tudo. Hoje só usa a mesma, sabe? Usa a mesma que a sua. Gente, não tem coisa melhor. Não troco não, gente. Na preta, na branca, não troco de jeito nenhum. Diz a dica, não vai no encontro, não. Vai o quê? Não vai no encontro mesmo, não. Ah, tá. Vai, não. Vai ao primeiro. Hoje, claro que você tem que ir. Você precisa ir no nosso encontro. Olha. Gente, eu não quero terminar com menos de cem, não, hein, gente? Vão ficando aqui, porque tem um sorteio. Eu quero que uma de vocês ganhe o sorteio. E tem que ter compartilhado, gente. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual o Gão faz. Eu vou pedir o sorteador. Jéssica vai pedir o sorteador. Pra sortear dez pessoas. Sabe por quê? Porque se uma não tiver compartilhado, a gente passa pra próxima. Se chegar no final das dez e ninguém tiver compartilhado, porque tem isso também, tá, meninas? Muitas das vezes não compartilham. Aí, o que que acontece? É... Isso só vale... Depois que eu começar o sorteio, não vale ter compartilhado naquela hora, não, tá? Tem que ser durante a aula. Tá bom? Vai ficar aí essa peça muito espaçosa, tá muito chique. Sim, ela é espaçosa. Eu tô quase me achando aqui. Quem? É Dani. Ei, Dani. Você chegou, amiga? Há tempo de ver a peça... A peça ficar pronta. Tá linda. Quem é que você usa pra todas as coisas? Eu só uso a linha de poliamida número 18. Deixa eu só ver aqui como é que ficou pra poder... A Regina falou uau. A Bárbara falou olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu dar um confere aqui. Gente, olha só. É... Eu já coloquei, né? Já coloquei toda a paradinha aqui. Já tô dando uma olhada pra ver como é que ficou. Porque eu já vou passar logo o viés, tá? Dessa vez agora eu vou passar o viés. Porque sempre eu deixo sem passar o viés. Pra ser rápido... Pra ser rápida a aula. Mas hoje eu vou passar, tá bom? A Paula, eu acho que você ainda bem que isso é demorado. Senão eu apanhava. Já estava indo por mim. Sério? Claudinete, boa noite. Ei, Claudinete. Boa noite, Claudinete. Tudo bom? A vovôzinha tá copiando ele, né? Isso, Vã. Vou copiar vocês. Ô, Vã. A gente sempre copia coisa boa, amigo. Ah, esse dia você tem que... Lembrou que eu tenho que estar presente também. Sim, tem que estar presente também. Bem lembrado. Olha. Vamos colocar o viés que a coisa agora mais rapidinha que tem é colocar o viés, tá? Vamos lá. Vamos colocar o viés. Agora sim. Agora é tranquilo. Agora é tranquilo. Esse viés, tá, meninas? É o viés de Golburão, tá? Primeira vez, Bárbara? Sim. Seja muito bem-vinda. Gente, eu faço aula toda segunda-feira nesse horário de sete horas, tá? Claro, eu cheguei agora, mas assim mesmo compartilhei. Isso, Cláudio. Olha, eu sou assim. Eu gosto de compartilhar. Toda aula dos amigos que eu vou, eu compartilho. É número 18? É a cor? Isso, a cor número 18. Qual o viés? Esse é o viés de Golburão. Tânia, boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Tânia. Tânia, Tânia Vinícius. Remy. Tá tão linda. Boa noite. Doze, Dani, boa noite. Seja bem-vindo. Lindo, 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 lindo. Esse xadrez é da... Ô, Dani! Você tá tendo esse xadrez lá ainda, Dani? Fundo de poliéster. Fundo de poliéster. As meninas estavam perguntando aí, olha. Pronto, queimei. Viu, né? Viu, vem. Você vai ficar gravada em algum lugar? Sim, vai sim. No nosso grupo. Nosso grupo, na nossa página. Na nossa página. Pronto. Tem que curtir a poliéster? Gente, não, não precisa. Sabe por quê? Se vocês seguirem a página e compartilharem a aula de hoje, tiver compartilhado, vocês já vão estar concorrendo, tá? De fazer a molde, sim. Sim, vou dar. Assim que acabar aqui, Jéssica já vai disponibilizar, porque já tá tudo prontinho aqui, tá? Olha. Compartilha os grupos em público no meu Facebook. Ai, que delícia. Isso mesmo. Ô, meninas. Eu antes apanhava tanto pra colocar esse viés. Vocês não imaginam. Não pode ser o comum? Pode. O viés? Pode. Pode sim. Eu coloco esse porque é mais fácil de colocar, entendeu? O bom dele foi que esse cadê achou. Esse cadê? É. É? É. Agora a cor dele. É verdade. Alexson, boa noite. Boa noite. A fala que você já compartilhou duas vezes, com certeza. Pra ter certeza. Ai, olha, eu sempre faço isso, sabe? Eu sempre faço isso. Eu compartilho. Vamos cortar aqui e queimar. Lembrando. Ah, vem a vez de zero e lembrando que essa é a noite que compartilhou a live dela. Hoje, me perdoa, amiga. Você não vai esquecer disso nunca. Gente, hoje, me perdoa, minha amiga. Faz uma ou outra que eu compartilho. Olha. Pronto. Chegamos ao final, gente. Chegamos ao final. Depois eu limpo isso aqui, gente. Depois eu limpo, queimo direitinho, tá? Chegamos. Deixa eu virar aqui com vocês, que agora nós vamos ver o negócio aqui, tá? Agora a gente vai ver como é que... Gente, essa peça tá top, né? Olha só. Pessoal, não tô com dó de sortear ela, porque eu não tenho dó de sortear uma coisa pra vocês, tá, gente? Não tenho. Olha, vamos agora... Aqui, ó. Adriana falou assim, eu perdi a parte da live. Eu sofri demais com esse viés de acabamento. Repete pra mim que viés que você usa aí, por favor. Amiga, eu vou te mostrar agora. Pera só um pouquinho. Vamos nascer aqui. Eu gostei de ter muita dificuldade de colocar o boneoma, mas o resto já existe. É mesmo. Esse não. Esse daqui, eu tinha muita dificuldade também, sabe? Mas... A madrinha chega no final. Mas chegou, amiga. O importante é que você veio. Olha. Gente, que coisa deliciosa de linda. Linda, linda, linda. Eu não me esqueço. Me lembra, já, de eu mostrar o viés, tá? Deixa eu só desvirar ela aqui, porque tem que desvirar pra ficar bonitinha. Aí não tá bom pra vocês verem a desvirada. Olha, tem essa paradinha listrada. Olha, essa paradinha listrada, eu acho que ainda tem lá na Dani ainda. Dani, fala aí pras meninas se tem, Dani. Pra focar, tem várias cores, né, Dani? Um azul que tá lindo. Né? Gente, tá linda. Linda, linda, linda. Só que assim, ela só vai ficar bem assentadinha mesmo na manhã, né? Eu vou encher ela pra ela ficar bonitinha, entendeu? Pra ela ficar bem, 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 bem bonitinha. Olha. Gente, ó. Não foi porque Eu fiz essa pecinha não, gente, mas tá maravilhosa. Ó, vou fechar aqui pra mim ver como é que tá o fechamento. O outro também. Vamos lá. Olha, meninas, vai ter muita novidade semana que vem, tá? Muita, muita, muita. Esse dia, vocês vão viajar fim de semana, fim de semana com a bolsa sorteada. Já pensou? Que delícia. A Leide chegou, e amiga, cheguei hoje, deu tempo. Ei, que bom, chegou, Leide. Amiga, olha a peça. Adoro a sua live, o Renê. Deixa, hein, Renê. Adorou? Vem sempre, tá? Esse é o viés que eu uso, o viés de gorgurão. Tá? Ele é seco. Não vou falar pra vocês que ele é maleado ou não. Ele é seco. Mas eu só gosto de trabalhar com ele. Eu não sei por quê, gente. Não sei que eu só gosto de trabalhar com ele. Tá? Olha, olha a peça. Que fofurinha. Já, com certeza. Vai pra vila velha. Olha. Tá muito fofa, perfeita. Ó, a alça. Eu não, deixa eu ver aqui. Pera aí. Isso aí, Leide, compartilhou. Ô, Leide, compartilhou, amiga. Isso aí. Gente, vamos colocar. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu fiz, fiz, fiz e não fiz o trem certo. Mas, pera aí. Eu vou explicar pra vocês o que que é. Olha só. Se chegasse no final e não desse nenhum ruim, não seria aqui, né? A Didi, como diz a Cidinha. Olha só. Eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi a alça. Porém, eu tô sem... Tô sem regulador e sem isso aqui, gente. Porque eu tenho, mas sumiu no meio da mudança aqui de lá pra cá. Eu não sei onde eu coloquei a... Eu não sei onde eu coloquei o regulador e o mosquetão de dois, gente. Não sei, não sei, não sei. Eu vou achar eles e vou colocar aqui do jeito que eu... Vou colocar aqui só pra vocês verem, tá? Ué, aqui não tem como... É... Vou colocar assim. O que, Jéssica? Tem? Olha só, meninos. Eu vou pegar amanhã e vou dar um jeito de procurar a minha... O meu mosquetão, o meu regulador, porque eu preciso colocar essa peça na loja se a Maia Inã não comprar ela, né? Porque eu vi a Maia Inã já falou pra me chamar ela no privado, então... Pode ser... Olha, gente. Meninas... Ai, eu tô procurando um jeito pra ficar melhor pra vocês verem. Gente, olha que pecinha linda. Linda. Olha, nem... Maga, boa noite. Boa noite, Maga. Olha só. Estou de casa nova. Estou de casa nova. Mas falta muita coisa, né, pra terminar nessa casa nova. Eu tô com o Rio Grande. Olha, Ana, a gente pode conversar. Ó, só falta mesmo a questão da alça, tá, meninas? Que eu vou colocar o regulador e colocar o mosquetão, né? Porque deu ruim aqui pro meu lado, né? Mas ficou linda e top a peça. Outra coisa, as meninas querem que coloquem um lacinho vermelho aqui, tá? Eu vou colocar o lacinho aqui também e mostro pra vocês. Tiro foto e mostro pra vocês, tá? No nosso grupo do Facebook. Ah, no Mundo Artesanal da Di e na página. Jéssica, eu vou colocar arquivo, não? Tem, não? Mas eu vou colocar... Jéssica vai colocar, você vai resolver. Meninas, olha só. Agora nós vamos pro nosso sorteio, tá bom? A pecinha tá pronta. Eu agradeço vocês. Ah, gente, o print, né? Vamos ver o print, gente. Vamos lá. Ó, deixa eu tirar esses negócios assim, né? Pra ficar bonitinha. Quem vai printar pra mim? Quem é, gente? Eu vou cansar de ficar aqui assim, ó. Ah. Foi? Eu quero um monte. Já foi, gente? Fala pra mim se já foi. Olha só. Eu quero que quem tirou print, coloquem lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Nos dois grupos lá, tá bom? Eu quero ver ela lá. Print. Tá bom, meninas? Eu não tenho... Eu não saio sem o print. De jeito nenhum, 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 nenhum. Gente, vamos lá. Vamos pro sorteio. Jéssica já colocou aí, Jéssica? Jéssica vai colocar agora. Jéssica vai colocar agora o sorteador, pra sortear. E eu espero que vocês estarem aqui comigo, tá bom? Jéssica. Nossa, tem um número de comentários. Gente, tem bastante comentário, mas o meu negócio aqui sumiu. Eu não tô tendo como ver os comentários de vocês. Muito linda. Não tô tendo. Dinda falou boa sorte que eu vou gravar o sorteio. Ó, Dinda, boa sorte pra vocês. Boa sorte pra todas. Jéssica tava preparando ali, mas aí... Jéssica vai fazer. Hum. Gente, eu vou falar lá pra vocês a verdade. O Mickey, ou a Minnie, não sei. Acho que é a Minnie, não sei, né? É super fácil de fazer. Sabe o que vocês vão pegar? Olha só. Isso aqui que eu fiz, foi... Enquanto o Jéssica prepara ali o sorteador, eu vou explicar pra vocês. Essa parte aqui, redonda, grande, eu fiz com uma coisa que todo mundo tem. Todas as nossas costureiras têm. É... Falando pro Punta Desenalda Di. Punta Desenalda Di. Isso aqui, a parte grande foi com o cone de fio. Fio de linha. Fio, fio de costurar roupa. Essa daqui foi com o cone de linha. Daquela linha 120. Então, você vai colocar a roda grande e vai colocando as rodinhas pequenas. Até achar isso aqui, ó. O centrozinho ficar bem bonitinho. Tá? Mas isso aqui eu vou passar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Já conseguiu, Jéssica? Jéssica tá conseguindo ali, meninas. Você vai puxar pra cá? Tem, vou puxar. Deixa eu só pegar a bolsa pra vocês verem. Hoje eu vou fazer um sorteio com mais calma. Porque da última vez que eu fiz sorteio, foi um panavoelho danado que eu fiz aqui. Olha a peça. Vai ser essa daqui. O ganhador. Tá com o frete. Entendeu? Só me chamar depois da live. E é facinho, ó. Ó. Só amassar, ó. E olha. Já voltou a ficar bonita de novo. Tá vendo? Vamos lá. Jéssica, você quer que eu chegue pra cá, né? Pera aí, meninas. Vamos chegar pra cá. Gente, Jéssica tá com roupa de dormir, gente. Vai, Jéssica, aí. Mãe, você vai ter que... Ah, é. Eu vou ter que tirar, né? Não, vai. Deixa eu colocar ele pra cá. Dá pra ver. Acho que dá pra ver. Vamos lá. Ai, Jéssica. Vamos lá, gente. Vou colocar essa lâmpada aqui, porque dá pra vocês verem melhor. Bom, vamos lá. Lembro de vocês que vão conferir. Olha, é... Vê se ficou melhor. Ah, não vale, né? Ah? Saiu a senhora mesmo. Saiu eu mesma? É, que é. Gente, não acredito. Te repete de novo. Vamos lá. Vamos lá. É, mas não tem sorte, hein? Gente, se bem que eu tenho sorte mesmo em sorteio, tá? Eu já ganhei lá na Cláudia. Vamos lá, meninas. Boa sorte pra vocês. E quem for sorteado e não quiser a peça... Porque tem também, né, gente? Pode ser que alguém não queira. Quem for sorteado e não quiser a peça, é só falar que a gente torna a sortear. E aí vocês ajudem a falar se a pessoa tá ou não na live. E aí vocês ajudem a fazer a peça, né? Saiu? Saiu. Tô com o jogador meio doido. É, só um segundinho. Não, hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo, gente. Eu aprendi que fazer sorteio tem que ter calma. É. E se não... Não tá dando pra me ver os comentários, porque eu não consigo tá... Tá muito ruim. Sim, vamos sortear. Ah, tá. Agora vai, meninas. É porque é a pessoa que fez a coisa errada aqui. Vamos lá. Dez, né? Isso, porque é isso. Vamos lá. Ó, primeira, hein? Vamos ver a primeira ganhadora. Marlene Ferreira. Marlene Ferreira. A primeira vez já vou seguir, ela colocou. Vamos ver se ela está aí, hein? Vê se ela compartilhou. Vê se ela tá seguindo a página. Marlene Ferreira, você tá aí, amiga? Responda-nos. Responda, nós vamos dar um tempinho. Marlene Ferreira. Diga presente. Vamos ver se ela tá aí. É verdade, gente. Marlene Ferreira. Deixa eu ver pelo seu telefone, Jéssica. Marlene Ferreira. Eu acho que ela... Será que ela tá, gente? Marlene Ferreira. Marlene Ferreira. Marlene Ferreira. E aí? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Gente, falem pra mim pra gente já passar pra outra. E aí, gente? Não tá, né? Não tá? Parece que não. É, já que ela não se manifestou. Vamos pra outra. Dole uma. Dole duas. Dole três. Vamos lá. Vamos passar pra outra. Toioco Kanegai. Toioco? Gente, Toioco. Toioco, tu tá aí, amiga? Gente, Toioco, ela tem sorte. Ela é igual eu. Toioco é igual eu. É pé quente, gente. Toioco. Ô, Vã, fala aí se a Toioco tá, Vã. Gente, vamos lá, ver se a Toioco tá aí. Ela tava aí. Vamos ver se ela tá. Vamos ver se ela tá. Vamos ver se ela... Tá, né, gente? Meu Deus. Toioco, Toioco. Gente, será que a Toioco ganhou e não tá? Tá não, Eva. Eva falou que ela não tá. Toioco, como sempre, né, Maga? Sempre ganha, é verdade. Ela é igual eu. Eu também gosto de ganhar. Então, vamos pra outra, já que a Toioco não tá? Vandelei, tá não, tá não. Então, me gusta o que a Toioco não tá. Vamos pra outra. Márcia Cristina Pacheco. Márcia Cristina Pacheco. Márcia Cristina, cadê você? Cadê a Márcia, gente? Vamos ver se ela tá aí. Foi jantar e perdeu. Perdeu, é verdade. Márcia Cristina, né? Márcia Cristina. Não tá, gente? Falem aí pra gente. Ajuda nós. Foi embora. Próxima, né? Quer ver. Cadê? Não tá. Não tá. Não tá. Márcia Cristina Pacheco. Eba! Compartilhador. Compartilhou. Tá aí. Márcia Cristina Pacheco. É, Márcia. É, Jéssica, vai olhar se você compartilhou. Compartilhou. Tem que mostrar ali pras meninas, né? Sim, mas é que eu não consigo achar aqui, mas aqui o nome dela, compartilhador. Então, mas olha só, Jéssica. É, sempre eu vejo a Jéssica falando que nem sempre que tá... Você compartilhou em modo público, amiga? Vamos ver, então. Jéssica vai dar uma olhadinha, né? Porque regra é regra, né, gente? Márcia Cristina Pacheco. Vamos lá. Jéssica vai olhar aqui. Tá, vamos ver se ela compartilhou. Compartilhou. Compartilhou, Márcia. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Você ganhou a bolsa. Fala pra mim de onde você é, amiga. Entre em contato com a gente, né? Entre em contato com a gente, tá bom? A gente vai fazer da mini, é, tá vendo? Ó, Jéssica são... Tudo é mini, gente. Ô, meu Deus. A criança não cresceu. Gente, olha só. Vou virar pra mim. Ai, meu Deus, socorro. Ai, Jesus, o que você fez aí? Acho que apaguei o negócio ali. Gente, aqui é um amigo que só, tá? Gente, olha só. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Chama a gente no... No message. No message. Deixa eu puxar vocês pra cá, porque tá muito escuro, né? Olha só. Eu agradeço vocês por terem ficado aí comigo, com Jéssica, com nós, com todas nós. Que companhia boa, meninas. Olha, eu falar a verdade pra vocês... Deixa eu puxar aqui, gente. Glória a Deus. O negócio tá caindo aqui. Olha só. Eu falo a verdade pra vocês. Eu amo estar aqui com vocês. É isso mesmo. A colega, esse ponto tá escrito compartilhador, porque é público. Ah, tá. Isso aí. Gente, olha só. Jéssica não teve infância. Hã? Jéssica não teve infância, não, gente. Ai, que delícia ter vocês aqui. Gente, olha só. É com muito prazer, tá? Que essa bolsa vai pra uma de vocês, tá bom? Então, as meninas e meninos que é a primeira vez e quiserem entrar, no nosso grupo do WhatsApp, tá fixado aí, tá? No grupo Mundo Atesanal da Di, que é o nosso grupo do Facebook. O youtuber também, tá, meninas? Quem quiser me ajudar lá a crescer o número de inscritos no youtuber, né? Ajuda a Didi, como diz a Cidinha. E segue a página, beleza? Eu sei que vocês estão aqui me prestigiando. Tem muitos que fazem coisas muito mais lindas e mais elaboradas do que eu. Mas eu tô aqui pra ensinar vocês com todo amor e com todo prazer. Tá bom, meninas? E meninos também, né? Gente, tem uma peça que eu quero fazer e eu vou fazer, que é um avental do Van, que o Van fez. Eu vou fazer o avental e vou postar pra vocês verem, tá? Porque eu fiquei apaixonada com o avental que ele fez. Tá bom, gente? Olha só. Agradeço aos nossos parceiros e amigos, que é a Daniela Araújo, que esse material que eu trabalhei aqui, maravilhoso, que foi esse material aqui, né? Que vocês viram, né? Esse material aqui, que é lindo, maravilhoso, que é o Xadrez Fundo em Poliéster, que é lá da Daniela. Agradeço a nossa Dinda, que é a Dinda Neide, que tem um grupo de assinaturas. Quem estiver precisando de moldes, tá, meninas? Às vezes vocês querem fazer um molde e vocês não sabem fazer, chama a Dinda, porque ela tem um grupo de assinatura aí e vale muito a pena, é top, tá? Chama ela, porque ela vai explicar direitinho pra vocês como que funciona, beleza? Temos também a nossa parceira, Cristampe, das nossas etiquetas. Viu que a etiqueta, coloquei a etiqueta, hoje eu coloquei a etiqueta de cetim sem esquecer, porque toda vez eu esquecia, né? Mas hoje eu não esqueci, tá? Foi a primeira etiqueta que eu coloquei da nossa parceira, tá? Da Kelly, da Cristampe. Estamparia. Qualquer coisa, entre em contato com ela, que tá na live, ou mesmo comigo. Gente, entre em contato comigo, que eu faço a intermediação pra vocês, beleza? Gente, eu sempre falo, eu sei entrar, mas não sei sair, tá? Então, é com muita tristeza que eu tenho que despedir de vocês, né, gente? E do jeito que essa aula tá, vai pro YouTube, tá? Porque eu não sei muito mexer com as coisas da internet, não, gente. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Beijos, 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 beijos. Olha só, a próxima live, eu não vou ter como sortear peça, mas a próxima live eu vou sortear um projeto meu, que é o projeto dessa bolsa aqui, entendeu? Eu vou sortear na próxima live, beleza? Beijos, que vocês todos ficam com Deus, que a paz rende no lar de vocês, beleza? Uma semana produtiva pra todos nós. Foi, foi. Não quero desligar, não, mas tem que ir, gente. Beijos. 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 E aí